Para explicar, caiu a conexão, a gente ficou só com o pessoal aqui do Periscope, voltando para todo mundo. O que a gente estava falando? Da importância do prêmio. Para você que é profissional de beleza, que trabalha com maquiagem, que está aí batalhando em salão, fazendo maquiagem de noiva, enfim. Buscando o que você sonha, o prêmio vai te ajudar porque esse mercado cresceu de uma maneira, não é? Hoje tem lugar para todo mundo trabalhar. Fala um pouquinho de como está o mercado hoje. O mercado está super, super ativo, acho que é um dos mercados mais ativos do mundo, o mercado brasileiro. As pessoas respiram maquiagem, as crianças já querem ser maquiadoras, as pessoas mudando de profissão para virar maquiador. E assim, o prêmio à vó, que é um prêmio super, super sério, já tem 20 anos, já é o prêmio à vó, super sério, super sólido. Ajuda a trazer essas pessoas que estão lá, como a Ju, que tinha medo de se perder, morria de medo, achava que nunca ia ganhar o prêmio e foi a vencedora, a super vencedora. E assim, ele estimula que as pessoas cada vez mais se inscrevam fazendo maquiagem de noiva, fazendo maquiagem artística, maquiagem teatral, enfim. É um prêmio super sério, assim. E você que gosta de maquiagem, que está amando esse mercado de beleza, tem que se inscrever sim, mesmo que seja a finalista que não ganhe, mas tem que continuar fazendo porque eu fui feliz. E você não vê a bagagem, assim, sabe, está rica. Está rica. Está rica.